A primeira audiência que deve ouvir a seis suspeitos pela prática de um assalto ocorrido em março deste ano em Guararapes teve data marcada ontem. Entre os envolvidos estão duas filhas da vítima. Segundo a polícia, Letícia Ayumi Rodrigues Cudo, de 21 anos, planejou com a irmã, que é menor de idade, o roubo à casa do pai, o comerciante Hélio Rideu Cudo, de 57 anos. Ela está presa desde junho na penitenciária de Tremembé. O crime aconteceu no dia 27 de março. A ação foi combinada pelo WhatsApp. A filha repassou informações sobre a planta da casa e os lugares que poderiam ser acessados com mais facilidade no imóvel por meio do aplicativo. Foram levados cerca de 40 mil reais em joias e mais de 15 mil reais em dinheiro, além de três armas e bijuterias. O objetivo era que tudo fosse dividido em partes iguais, mas as filhas acabaram ficando sem nada porque foram enganadas pela quadrilha. Durante a ação na casa, as irmãs se passaram por vítimas enquanto os bandidos ameaçavam e agrediam o comerciante. A alegação delas para justificar a organização do crime é de que o pai teria pego dinheiro de uma herança deixada para elas pelos avós, em torno de 200 mil reais. O pai nega. Apenas parte dos produtos roubados foi recuperada. A outra filha, envolvida, aguarda a decisão da Vara da Infância e da Juventude de Guararapes. A audiência está agendada para o dia 30 de agosto, às duas da tarde, no Fórum de Guararapes.